Apenas observe o tanto que eu upo, mano, olha isso, eu não paro de upar a defesa, é muito, mas muito quebrado mesmo, olha isso, cara, olha o tanto de defesa que eu tô upando. Em fato, beleza, quem tá fazendo um vídeo sem me enganar mais vídeos, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como é que você vai tá upando muito, mas muito rápido mesmo, sua defesa aqui no jogo, como você vai tá custando muitos pontos em defesa, como você pode ver, o meu level em defesa é nada mais nada menos que 58, então sim, eu tenho bastante defesa, como vocês podem ver, eu tenho essa armadura aqui, que pra você conseguir usar ela, você precisa de 50 em defesa, esse meu dominos aqui, esse meu capacete, eu preciso de 55, como vocês podem ver minha vida no total, eu tenho 1393 de vida, então mano, eu upei já muito defesa em apenas um dia, basicamente eu upei isso aí de defesa, basicamente em apenas um dia eu upei 58 de defesa, então mano, é muito, mas muito, quebrado mesmo esse método, e eu vou tá ensinando pra vocês como é que você vai tá fazendo certinho, desde os mais iniciantes aqui do jogo, as pessoas, até as pessoas que já tão mais fortinhas, então é isso, vou tá ensinando tanto pra quem é iniciante, tanto pra quem já tá um tempinho jogando esse jogo, já tá um pouquinho forte, e é isso aí, agora sem muita informação, bora pro vídeo, mas antes da gente, eu já tá mostrando pra vocês como é que eu upei tão rápido assim, como você vai tá custando muito level em defesa, como você vai tá upando sua defesa absurdamente, e tá ficando blindão, né, tá levando muito menos dano com essas armaduras que são muito fortes, antes disso tudo, eu já peço pra você tá deixando seu like, escrevendo e ativando sua noção, porque se você escrever e ativar sua noção, além de você tá me ajudando, você vai tá se ajudando, porque aqui no meu canal, eu trago vários e vários vídeos, sempre ensinando vocês várias coisas, não só nesse jogo, mas agora eu tô focando bastante nesse jogo, porque eu sei que vocês tão gostando bastante desse jogo, porque os últimos dois vídeos que eu postei já falam por si só, vocês curtiram bastante, deram bastante like e comentaram bastante, então eu tô gravando várias dicas desse jogo aqui pra vocês, e é isso aí, agora sim, sem muita informação, bora para o tutorial basicamente, né mano, deixa eu ver o que esse cara tá falando comigo aqui, opa, e aí, e agora eu vou te ignorar um pouquinho, me desculpe, mas eu não sou desumilde, cara, então é isso aí, agora sim, eu vou tá indo pra quem é iniciante aqui no jogo, não totalmente iniciante, sei lá, você é level 10 no jogo, você pode tá usando isso, porque level 10 provavelmente você não vai ter muita defesa, então você pode tá usando esse método, e bora tá indo lá para o spawn, que é lá onde a mágica vai acontecer, pra quem é um pouquinho iniciante, sei lá, até level 10, 15, você vai conseguir usar esse método aqui, e você deve usar também, né, porque você não vai ter tanta vida pra tancar, o segundo método que eu vou tá ensinando pra vocês, é, que vai ser um bônus pra quem já tá um pouquinho mais forte, com um pouquinho mais de defesa, sei lá, uns 500 de vida, aí você vai tá podendo usar o segundo método, mas pra quem tem 100 de vida, não tem como usar esse método, o segundo, até tem, só que você vai morrer muito no meio do seu farm de level em defesa, então não vale tanto a pena, e é isso aí, então, bem, basicamente, aqui são para as pessoas mais iniciantes, mas vai depender muito da vida de cada um pra cada um, e o que eu tenho pra dizer aqui pra vocês, bem, aqui no spawn, pra você tá upando defesa aqui perto do spawn, assim que você começou no jogo, até o level 15 por aí, até uns 300 de vida, você deve ficar nesse método aqui, na minha opinião, que é basicamente, você vem aqui na frente, ó, onde tem esses bichos que são bem fraquinhos, bem fraquinhos mesmo, você vem aqui, deixa eles ficarem te batendo, basicamente, que você vai upando ali, ó, 3, 6, 4 de defesa, isso, pra quem começou no jogo, tipo, tá até 300 de vida, é muita coisa, sinceramente, é muita coisa mesmo, lembrando que quando você defende, você consegue muito mais ponto em defesa, e pra defender é o botão F, né, então, tipo, se os caras tá te arrebentando, você segura o F, que eles vão te bater, você vai conseguir muito mais ponto, como vocês podem ver, ó, sem eu defender, eu consigo 3, 4, 6 de ponto, agora, se eu defender, eu simplesmente consigo 9, 8, 10 de ponto, então, mano, é uma diferença absurda, contigo defendendo ou não, e o que eu recomendo aqui, é basicamente você, sei lá, chamar todos esses bichos pra um cantinho bem longe daqui, aqui, porque senão alguém pode vir aqui e te matar com hit kill, eu recomendo você esconder esses bichos, te batendo aqui, sei lá, fica atrás de uma árvore, atrás de uma casa, e deixa eles te batendo, você pode deixar até no Tintasque, se você quiser, eu não gosto muito de usar Tintasque, principalmente nesse tiro aqui, que eu gosto mais de ter a emoção de upar mesmo, você pode deixar no Tintasque, basicamente, ele defendendo, e tirando a defesa, se você quiser, eu posso fazer um vídeo também, ensinando a usar o Tintasque, mas é muito simples, você basicamente só precisa deixar eles ficarem te batendo, que você vai upando defesa muito rápido, e é isso, esse método é mais pra quem tem até 300 vidas, se você já tem mais, eu vou ensinar outro método aqui pra vocês, que esse aqui é o que eu usei, e upei muito, mas muito rápido mesmo, eu fui de 20 e poucos pra 58 em apenas um dia, então, meu amigo, esse método é muito quebrado, muito quebrado mesmo, e é isso aí, então, já vamos embora, tá indo para o segundo método aqui, mano, que é bem simples, bem simplinho mesmo, que bem, basicamente, tem meio que um, um método aqui no jogo, não, uma forma aqui no jogo, tipo, uma forma que a sua defesa se baseia aqui no jogo, que é diferente de qualquer outro jogo, que é basicamente o que? Se você enfrenta um bicho muito mais fraco que você, e tipo, ele, você deixa ele ficar te batendo, você vai ganhar pouca defesa, agora, se você enfrenta um bicho que tira muita vida seu, um bicho muito forte, tipo, sei lá, o bicho é level 50, e você enfrenta ele, mano, esse bicho, quando ele te bater, além de ele arrancar um tanto de vida bom seu, ele vai te dar muito, mas muito ponto mesmo em defesa, tipo assim, muito ponto mesmo ele vai estar te dando, se você deixar ele te bater, um bicho forte, então, mano, esse método aqui é mais pra quem é fortinho, eu vou estar indo nesse bicho que é um pouco mais forte, e que ele é muito bom, porque ele bate muito rápido, ele é, mano, esse boss é perfeito, que eu vou estar ensinando pra vocês, mas não necessariamente precisa ser nesse boss, você pode ir pra algum mais fraquinho, se você morrer muito fácil pra ele, tipo, sei lá, um boss dali, ó, esse boss que tem aqui, ó, você pode também ir nele aqui, ó, cadê? Esse mini boss que tem aqui, ó, você pode ficar aqui deixando ele te bater, mas o boss que eu vou agora, ele é simplesmente o melhor, e é o que eu uso, e muita gente usa, muita pessoa fala que ele é o melhor boss pra você estar formando, porque ele bate muito rápido, ele tem uma daguinha que bate muito rápido, e é simplesmente incrível, então, vambora, tá indo pra lá, sem muita intermulação, vambora se está se encaminhando pra lá, é, e é isso aí, vambora tá indo pra lá, eu vou de light, e light é muito OP, ah, amanhã vai estar sendo um vídeo de como você conseguir magias, tipo, como vocês podem ver, eu tenho essa magia aqui, ó, que é a magia das correntes, eu não sei se vai dar pra vocês verem, porque eu tô um tanto quanto muito lagado, meu amigo, mas é basicamente essa magia aqui, ó, das correntes, e eu tenho a light, essas duas são magias diferentes, e amanhã vai estar sendo um vídeo de como você conseguir qualquer artefato mágico, que pra você que não sabe usar artefato mágico, te dão magias, basicamente, você pega um artefato mágico e consegue magia, bem, estamos chegando aqui, o local é basicamente nesse castelo, ou nessa mansão, chame como você quiser, pra mim isso aqui parece mais um castelo, porque é muito gigante, e algumas pessoas falam que é mansão, mas enfim, você entra aqui, e basicamente aqui dentro, tem pessoa que não sabe, mas aqui dentro, se você subir essa escada bem aqui, é, você não vem pra cá, você sobe novamente para o segundo andar aqui, e bem, basicamente, aqui vai ter uma porta com uma entrada vermelha, que isso aqui já quer dizer que tem um boss bem poderoso aqui, você entra, e basicamente, aqui vai estar o melhor boss para você upar em todo o jogo, mano, eu vou chegar perto dele e deixar ele me bater, pra vocês verem o tanto que eu vou upar a defesa, mano, apenas observe o tanto que eu upo, mano, olha isso, eu não paro de upar a defesa, é muito, mas muito quebrado mesmo, olha isso, cara, olha o tanto de defesa que eu tô upando, e tipo, eu não sei se vocês perceberam, esse bicho é muito mais forte, olha o tanto de vida que ele arranca meu, e como vocês podem ver, ele dá, basicamente, praticamente a mesma quantidade de XP que eu recebia defendendo naqueles outros bichos, e se eu defender nessa aqui, mano, olha o tanto de XP que eu vou ganhar, calma aí, calma aí, deixa eu defender aqui, ó, olha o tanto de XP que eu ganho, mano, defendendo, só que ele quebra a minha defesa muito mais rápido que o outro também, mas eu ganho até 15 de XP defendendo, então, mano, é realmente muito quebrado, fora que vocês, como vocês podem ver aqui, mano, ele bate muito, mas muito rápido mesmo, muito rápido mesmo, e aí vocês deixam ele te matar aqui, mano, vocês só deixam aqui, ó, vocês já ativam o alto-pico aqui, deixam ele ficar te batendo, você defende, depois para de defender, o problema é que ele quebra a defesa muito rápido, então vocês tem que ter cuidado também, e é isso aí, mano, vocês deixam aqui o boss te batendo, depois que ele te matar, você se mete, volta aqui de novo, deixa ele ficar te batendo, e é isso, mano, é muito simples mesmo de upar defesa nesse jogo, não tem mistério nenhum, absolutamente mistério nenhum tem nesse jogo aqui, para você estar upando defesa, é muito, mas muito simples mesmo, não necessariamente precisa ser nesse boss, lembrando, pode ser em qualquer outro boss, que você, sei lá, você tanca um pouco melhor esse aqui, e você fica nesse aqui, deixa ele ficar te batendo também, que é bem bom, tipo, ele não é tão ruim, que nem o outro ali, os outros bichos, ele é bem bom também, ó, dá um XPzinho legal, mas o que eu recomendo mesmo é aquele ali, porque aquele ali bate muito rápido, mano, e você morreu, você simplesmente volta para lá, então é bem de boa, ah, também tem algumas blessings, deixa eu ver se é até blessing, que se fala nesse jogo aqui, né, mano, que eu nem sei, calma aí, é blessing, tem algumas blessings, mano, que vão te ajudar demais a upar defesa, tem outras blessings que vão te ajudar a upar magia, e tem algumas blessings que vão te ajudar a upar espada, bem, eu vou fazer um vídeo disso, de qual é a melhor blessing para upar cada coisa, porque tem blessing específica, que vai te ajudar muito mais a upar algum certo atributo, é isso aí, mano, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, foi mais para ensinar para vocês a upar defesa, os próximos vídeos vão ser, o próximo vídeo de amanhã vai ser de como pá, como pá não, o próximo vídeo de amanhã vai ser a localização de todos os artefatos mágicos para você estar pegando a magia que você quiser, no caso eu prefiro a da Light e a do Herói, que na minha opinião, e não só a minha, de muita pessoa, são as melhores, literalmente as melhores, e foi isso que eu decidi ficar, porque com esse método que eu vou estar ensinando para vocês, a localização que eu vou estar passando para vocês amanhã, se eu não estar conseguindo achar qualquer artefato mágico, e estar conseguindo pegar qualquer magia, é muito fácil, muito fácil mesmo, e é isso aí, depois eu vou estar fazendo vídeos também de quais as melhores blessings para você estar pegando cada tipo de atributo, sei lá, você quer pegar status em ataque, tem uma blessing específica para isso, tem uma blessing específica para magia, como vocês podem ver, eu tenho 70 de magia, por quê? Porque eu estava com uma blessing muito AP, defesa também tem uma blessing específica para isso, e é isso aí, basicamente esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, caso eu tenha ajudado você, deixa o like, inscreve, ativa o seu notificador, e é isso aí, mano, não se esquece de se inscrever e ativar o seu notificador, porque eu vou ensinar muita coisa para vocês, muita coisa mesmo que vai ajudar com certeza todos vocês, e é isso aí, agora sim, valeu, falou e fui!